Os cursos são presenciais e são uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto Federal de Muzambinho e o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Para dar mais informações, eu converso com o Cássio Murilo Monteiro, que é diretor do CIEG. Cássio, quem pode participar dos cursos? Pessoas com mais de 18 anos que concluíram o ensino fundamental este ano. E as inscrições podem ser feitas também pela internet ou tem que ser pessoalmente aqui no CIEG? Nos dois casos, internet e aqui no CIEG. A gente está aconselhando o pessoal a vir fazer aqui no CIEG, que tem todo um questionário, é um pouquinho complicado, mas pode ser pelos dois jeitos aí. E são quantas vagas oferecidas? São 40 para edificações e 40 para alimentos. E somente esses dois cursos estão sendo oferecidos agora? A gente está terminando as inscrições do ETEC, que vai até dia 18, vai abrir um novo curso agora no mês de novembro, mas aí já é diferente, que esse tem que ter um médio completo, um ensino médio completo. Esses vão até o dia 24 de novembro, a pessoa tem que ter o fundamental e mais de 18 anos. Bom, e esses cursos, eles estão na modalidade PROEJA, o que significa isso? O PROEJA é a educação de jovens e adultos, então a pessoa, ela encurta o tempo de estudo, então um colegial normal seriam três anos, esse ele faz em dois anos o ensino médio e o curso técnico. Ok, obrigada pelas informações, Cássio. E as inscrições para os cursos vão até o dia 24 de novembro. Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, haverá sorteio no dia 11 de dezembro. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul. Tchau, tchau. Obrigado.